Se alguém me pergunta do meu muscozeiro Com todo orgulho respondo na hora E este lugar é abençoado Deus fez e jogou a receita fora Está situado em solo paulista Perto da divisa de Minas Gerais Tem um povo amigo e acolhedor Que o visitante não esquece mais Cajuru, Corqueiros e Altinópolis São os vizinhos de minha cidade Do lado mineiro, em Itamogi Onde cultivamos boas amizades Perto de Mococa e de Parcadais Da querida Franca e de Ribeirão Ainda em Minas temos Monte Santo E o paraíso de São Sebastião Pra quem não conhece a nossa cultura Aceite o convite e vem ver como é A festa de reis no mês de janeiro Que junta ao folclore na força da fé No mês de setembro tem festa do conto Que lá no Rosário reúne meu povo E quando termina vem logo a certeza No ano que vem tem tudo de novo Em maio tem festa lá na Santa Cruz E o mês de junho está no roteiro Tem festa na roça também na cidade Pra Santo Antônio nosso padroeiro No mês de agosto o vento murmura Balançando as folhas dos grandes quintais E na primavera exala o perfume Da branca florada dos seus cabezas Montanhas e vales Cerrados e campos Rios e cachoeiras em grande agonia Tem a agricultura e a pecuária Riquezas que movem a economia No meu cosmozeiro dos tempos modernos Se guarda o passado vivendo o presente Porque na lajinha mais perto do céu Tem gente saltando com seus parapentes Nas mãos caprichosas, amor e carinho Em cada receita gostosa mistura Salgados e queijos doces e quitandas Que levam pra mesa sabor e verdura Mostrei um pedaço do meu cosmozeiro Pra quem certamente não o conhecia É só procurar no canto do mapa Vai, vai encontrar o seu nome correto Santo Antônio da Alegria